Tem novidade para os usuários do serviço de área azul em Varginha, mas não é boa não, viu? A Prefeitura de Varginha comunicou hoje de manhã que vai aumentar o valor da tarifa a partir do dia 1º de julho. Preste atenção, o valor para carros vai subir de R$ 1,00 para R$ 1,50, um aumento de R$ 0,50 na tarifa. Esse valor é válido para o prazo de uma hora na mesma vaga. Já para motos, motonetas, triciclos e quadriciclos, o valor vai ser cobrado também de R$ 1,00 para R$ 1,50, mas por um período de duas horas na mesma vaga. Muito bem!